Eu não imaginava que ele, estando tão longe, fosse conseguir me ajudar nas mudanças que eu precisei fazer na minha vida. Há cinco anos eu tive o diagnóstico de fibromialgia e eu sempre fiz atividade física, sempre fui muito magra, embora sem uma alimentação saudável. Entrei num círculo vicioso de dor, sedentarismo, depressão, medicação, ganho de peso, que eu não conseguia sair dessa dinâmica. Procurei vários especialistas e nada estava me ajudando. Nesses cinco anos eu engordei mais de 12 quilos. Quando o Rodrigo começou a postar os vídeos dele, que com uma abordagem diferente até do que a gente via na faculdade, eu passei a introduzir essas informações, esses conhecimentos, aos poucos, na minha rotina, coisas que se enquadravam, se adaptavam à minha vida. E no último ano eu emagreci quase 15 quilos. As pessoas perguntam, como é que eu consegui emagrecer? Eu acho que, na verdade, foi um resultado de todas as mudanças de hábito de vida que eu fiz, porque o emagrecimento começa por aqui, com disponibilidade, com o coração aberto para tirar mitos das nossas vidas, de alimentação, de hábitos saudáveis. E com isso a gente consegue seguir adiante, emagrecendo de uma forma saudável e duradoura.